Nós vamos ter realmente dois convidados aqui no programa, bem no comecinho. Nós vamos fazer isso hoje. Deixa eu cumprimentar aqui o seu Claudinei. Como vai? Tudo bem com o senhor? Tudo bem. Bom dia. Bom dia. Que bom ter o senhor aqui. Dona Lúcia, como vai a senhora? Tá tudo bem também? Tudo tranquilo? Que bom. Olha, o nosso repórter, o Flávio Zani, nosso repórter cinegrafista, o nosso Fernando, estiveram com vocês e fizeram uma matéria com o senhor, né, seu Claudinei? Sim, senhor. Uma matéria bonita. O senhor sabia? O senhor não viu a matéria ainda? Ainda não viu. Ainda não viu? Não. Tá bonita, viu? Tá linda a matéria. Vamos acompanhar comigo? Sim, senhor. Vamos ver juntinhos aqui, depois a gente parte um papo legal? Sim. Pode ser? Pode ser. Então nós vamos começar assim, gente, hoje. Nós vamos começar assim, vendo essa matéria. Nós vamos conhecer agora um exemplo típico de um brasileiro, que é esse senhor que tá aqui e essa senhora, que lutam pra sobreviver. É a história do Claudinei. Olha, é uma história difícil, viu? É impressionante a força que ele tem pra passar por cima dos problemas e seguir a vida. Aí o Flávio Zani vai começar a contar essa história deste catador de recicláveis pra gente. E ele vai ficar aqui comigo no estúdio, com a dona Lúcia, pra acompanhar tudo. Vamos lá. Um homem que não desiste nunca. Os versos cantados por Gonzaguinha contam um pouco da história difícil do catador de recicláveis Claudinei, um cidadão que quer apenas melhorar de vida. Vida que pra ele sempre foi implacável. Aos três anos, enquanto dormia em um berço, o Claudinei foi salvo de um incêndio. A lamparina estava acesa perto do berço. Aí, acho que tava ventando, uma coisa assim, que acho que derrubou, empurrou o fogo pra mais próximo do berço e foi onde que atingiu o fogo, né? Ia passando no carroceiro, viu aquela situação, deparou com o fogo e tirou a arma mais próxima do fogo e foi ver o que tinha dentro de casa. Chegou lá, me encontrou eu lá dentro do berço, sendo queimado, né? As marcas de queimaduras nas pernas não deixam o Claudinei esquecer o dia em que ele diz ter nascido de novo. Na adolescência, outro susto e uma sequela. Após uma travessura, o Claudinei ficou cego de um olho. Passou um caminhão, eu fui pegar na rabeira do caminhão, a minha afinada mãe viu e me chamou. Ela, sem a maldade, né, sem esperar que ia acontecer, pegou e me bateu. Aí, a fivela da cinta bateu na vista e furou. Na época, meu pai estava trabalhando e eu, como eu senti a pancada na vista, eu fiquei quietinho no cantinho lá, chorando, né? Aí, meu pai chegou, me viu naquela situação, me encaminhou até a Santa Casa e chegou lá, mas não tinha mais jeito. Mesmo com as marcas de uma infância sofrida, Claudinei é um adulto que não desiste nunca. Há 25 anos, ele empurra pelas ruas de Arasatuba um carrinho para a coleta de materiais recicláveis. Em um dia produtivo, o carrinho chega a pesar 300 quilos, o que rende cerca de 600 reais por mês. Claudinei, estou percebendo que você trabalha com dois grandes vilões. Primeiro, esse sol que está fazendo aqui, que não é fácil. Sim, senhor, realmente, é muito quente e é difícil demais. Você tem que sair cedo para manter o dia mais frio, porque na parte do almoço é muito quente. Então, você saindo cedo, você ganha o seu pão de cada dia mais cedo e está em casa mais cedo também. E outra coisa, o peso, me parece que hoje o dia rendeu, o que é bom, porém deixa o carrinho bem pesado, é isso? Realmente, eu fico muito contente por ele estar cheio, estar pesado é o prazer que eu tenho de ver ele. Pesado e cheio e eu tenho certeza que o meu dinheiro está dentro dele. O pouco dinheiro que vem dos recicláveis ajuda a pagar as parcelas da casa em um bairro carente. E é a única renda da família. Dona Lúcia Helena, esposa do Claudinei, ajudava na difícil tarefa de procurar os recicláveis pelas ruas. Mas depois de dois AVCs, seus movimentos ficaram limitados e a saúde comprometida. A guerreira junto comigo também, há 18 anos. E você cuida dela? Cuido dela, com certeza. Eu dou uma saídinha assim, mas já saio meio preocupado, né? Porque não pode deixar sozinho. A vida difícil desta família é apenas mais uma história de um trabalhador brasileiro que luta para sobreviver. E há quatro meses, tudo ficou mais difícil. E se a rotina do Claudinei era complicada, agora as coisas pioraram. Poxa, que história é essa de vida, hein, Claudinei? Então você teve essa... Infelizmente, né? Tudo isso na sua infância, praticamente, perdeu uma visão, uma vista, não enxerga mais essa vista. Quase morreu queimado, né? Quase morreu queimado. E hoje você é esse sujeito aí lutador. E agora eu vi que tem mais uma perda. Porque você perdeu a ajuda da Dona Lúcia, né? Que ela não pode mais te ajudar. Não pode. Ela caminhava com você? Eu caminhava comigo, puxava o carrinho também. E a partir de quando que ela não faz mais isso? Já faz quanto tempo? Faz uns quatro, cinco anos atrás. Uns quatro, cinco anos atrás. Ela adoeceu e com isso não consegue mais te ajudar. Isso, realmente. Tá. Como é que é hoje? Eu percebi assim, você tem um carrinho. Como é que é? Esse carrinho é seu? Esse carrinho não é meu. O meu carrinho que eu tinha, que eu comprei, eu paguei R$ 400 mesmo. Sim. Aí como eu trabalhava na parte da noite, às vezes, eu deixava ele no terminal ali guardado, porque era muito pesado para chegar até lá em casa. Sim. Eu deixava no terminal, eu pegava o coletivo e ia embora. No outro dia, de manhã, eu pegava e ia descarregar. Teve um certo dia, eu cheguei lá e já não estava mais. Você perdeu. Levaram o seu carrinho. Levaram o meu carrinho. Olha só. E hoje, na verdade, você está trabalhando com um carrinho que não é seu. Não é meu. Por isso que você ganha menos? É, não é menos, mas... Porque você tem que pagar o aluguel do carrinho? É, eu tenho que entregar a mercadoria para o dono do carrinho, né? Tenho que vender para ele. Ah, você é obrigado a vender para ele a mercadoria que você recolhe? É, porque ele está me cedendo o carrinho para trabalhar. Ah, legal, legal. Bom, e a renda da família, qual é hoje? A renda, ela tem o salarinho dela, né? Mas para manter a casa, né? E eu tenho o meu salarinho com o meu trabalho, catando a reciclagem. Catando a reciclagem. É um serviço que eu gosto de fazer. Tá. A dona Lúcia, você consegue falar aqui comigo também, dona Lúcia? Consigo. Consegue? Como é que é a senhora não ajudar mais? A senhora fica triste? Ah, fico. Porque a senhora estava acostumada com isso? Eu estava acostumada. É. E agora a senhora já não ajuda mais? Não ajudo mais. Tá. Porque é uma situação complicada, né? A senhora que sempre trabalhou, que estava ali ajudando e hoje não pode mais caminhar ao seu lado. Qual que é o seu objetivo hoje, Claudinei? Qual que é o seu objetivo, assim, se você falar? Olha, eu preciso de alguma coisa. O que você falaria? Ah, eu, na verdade, como sou muitos anos trabalhando no carro reciclagem, eu gostaria de ter um carrinho próprio meu mesmo, né? Ah, ok. Que fosse seu. Que fosse meu. Que eu poderia fazer o que eu quisesse com ele, né? Porque aí você poderia vender para quem você quisesse. Onde eu estiver, lugar mais próximo, né? Ah. Porque às vezes eu estou aqui no centro, eu tenho que sair com o carrinho carregado do centro lá para o outro local. Para o outro local. E é longe. E é longe. E é longe. E até eu chegar de onde eu estou, até chegar onde eu vou, eu vou perdendo muito a mercadoria, né? Porque está carregado. Está carregado. Ok, nós vamos conversar mais, tá? Ah, não, vamos ver mais a matéria sua aí, nós vamos ver, tá bom? Já, já, a gente vai continuar. Deixa eu voltar para a história de hoje. O Claudinei foi salvo de um incêndio quando ainda era bebezinho. Ficou cego após ser repreendido pela mãe dele depois de uma travessura de adolescente e precisa trabalhar todo dia em uma rotina estafante para ganhar quase nada. E apesar desta história ser muito difícil, a vida do Claudinei ainda reservava para ele uma surpresa bem desagradável. É, e ele precisa do nosso Esquadrão do Bem. Então nós vamos agora, vamos continuar vendo a sua história. Ok, Claudinei? Ok. Vamos lá. Agora há pouco começamos a contar a história do Claudinei, o catador de materiais recicláveis que enfrenta todos os dias uma rotina difícil. Apesar de trabalhar muito, puxando o carrinho, que cheio pode pesar 300 quilos, e debaixo de um sol impiedoso, ele consegue apenas 600 reais por mês. O dinheiro mal dá para pagar a parcela da casa e os gastos com a esposa, que teve dois AVCs. Mas a história do Claudinei ainda reservava uma surpresa desagradável. O Claudinei tinha um carrinho próprio, o que dava a ele a liberdade de vender os materiais recicláveis para quem pagasse mais. E ainda tinha a opção de fazer pequenos fretes, o que aumentava a renda da família. O Claudinei muitas vezes deixou o carrinho dele estacionado aqui, ó, na antiga estação ferroviária, no centro de Aracatuba. Mas um dia o carrinho foi furtado. Levaram tudo. Claudinei ficou sem ter como trabalhar. E hoje ele trabalha com um carrinho emprestado. Eu deixava ele ali no cantinho do terminal e pegava o coletivo para vir, porque não dá para ir me puxando ele tarde, que é muito longe. Aí eu deixei ele lá no terminal, no cantinho. Aí quando eu fui no outro dia, não deu para ir de manhã cedo buscar. Aí eu fui na parte do almoço, na parte da tarde. Chegando lá, me deparei que o carrinho não estava mais. Claudinei sabe que trabalhar com o carrinho emprestado tem sido a melhor alternativa desde que o dele foi furtado. Mas o catador sonha em ter um novo, para voltar a ganhar um pouco mais e melhorar de vida. Eu tendo o meu carrinho, para mim seria mais fácil, né? Porque aí eu tenho como fazer as minhas atividades, meus objetivos com o meu carrinho. Você até conseguiria um dinheiro a mais, fazendo fretes, pequenos fretes. Com certeza, eu faço também os pequenos fretes, pequenos fretes com o carrinho meu. O dos outros eu não posso fazer isso. Com o seu carrinho você ganha mais dinheiro? Com certeza. Com as dificuldades da atual situação, ele também cuida de carros nas ruas, em torno de um supermercado. Claudinei, aqui na rua, cuidando dos carros, você ganha mais dinheiro ou mais alimento? Que as pessoas podem vir a trazer do supermercado para você? Bom, aqui no mercado cuidando de carro, aqui as pessoas colaboram mais comigo com alimento, né? Porque eu dou preferência no alimento do que no dinheiro. Porque o alimento eu levo para casa, a gente se mantém, né? E ajuda bastante. As pessoas costumam colaborar com você? A maioria ajuda ou a maioria despreza? Bom, no caso sempre tem umas que desfaz da gente, né? Mas a maioria dá atenção, sim. Mas tem muitos que nem atenção dá. Que a gente chega próximo para dar um bom dia ou uma boa tarde e não dá nem satisfação. Vira as costas e sai andando. Apesar de tantos problemas e uma vida difícil, o Claudinei não desanimou. Ele não pensa em desistir e não tem preguiça de trabalhar. O que ele espera é ser visto, ser notado como um cidadão e dar mais conforto para quem depende do trabalho dele. E eu desejo que todos esses sonhos que você tem de melhorar de vida, de ter uma condição melhor para você e para a sua esposa, se realizem. E que esse início de uma nova fase comece aqui com a gente no Bem na Hora, tá bom? Legal, tudo bem. Eu agradeço pela atenção e estou torcendo pela ajuda do povo aí. É isso aí, dá um abraço. Muito bem. Obrigado.